Eu, às vezes, acho que a bolinha não sabe o que é a palavra, mas sabe o que é a risa, deve ser. Apanhado! Apanhado da curva! Fas-te apanhado? Tu conheces o meu bem, pá. Tu também és um cabrão. Tu és um cabrãozinho. Essa não se faz, António. Isso não se faz, pá. Fogo. Olha, mas apanhou-te bem. Mete aqui a música. Não sabes? Isso não está aqui a acabar.